Oi, meu nome é Gabriel e eu trabalho como cientista de dados no Airbnb. Me formei na PUC em 2017, em engenharia de computação, e na época estava muito interessado em análise de dados, então resolvi emendar logo no mestrado em ciência da computação, mas focado na fundamentação teórica da ciência de dados. Assim que eu terminei esse mestrado, eu entrei para o Airbnb como cientista de dados no time de pagamentos. Para quem não sabe, a gente tem um time bem grande que cuida da entrada e saída de pagamentos, tanto para os nossos hóspedes quanto para os nossos anfitriões ao redor do mundo. O meu trabalho nesse time é pegar esse emaranhado de dados, que é gerado conforme os usuários fazem transações na nossa plataforma, e transformar num conjunto de recomendações para a melhoria do produto, tanto em termos de experiência do usuário, quanto a otimização de custo, ou oferecer novas formas de pagamento para países diferentes, por exemplo. Eu acho que a minha formação na PUC foi essencial para esse começo da minha carreira. Antes de trabalhar com ciência de dados, eu experimentei um pouco com desenvolvimento de software, com design de interfaces, com gêneres de produto, e a forma que o currículo da PUC estruturado me deu essa flexibilidade para que eu pudesse adequar os meus interesses na época e as matérias da faculdade. Eu também acho que eu recebi uma base teórica muito forte e bem ampla, que me ajudou bastante no mestrado para quando eu queria pegar tópicos mais avançados que precisavam desse conhecimento prévio. Além disso, acho que eu tive muitas oportunidades de desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional na PUC. Tive oportunidade de intercâmbio, de estágio das várias empresas que vêm a PUC contratar os alunos, oportunidade de pesquisa, tem muitos laboratórios dentro do departamento de informática, que eu acho que me ajudaram a chegar no mercado de trabalho com muito mais preparação e mais vivência. Mas acho que o mais importante do meu tempo na PUC foram as pessoas que eu conheci durante a minha graduação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com gente realmente brilhante, pessoas que me ajudaram a crescer muito, a aprender muito e que eu mandei em contato até hoje e eu vejo que tem carreiras de realmente muito sucesso. Os professores também fizeram toda a diferença. Tem muitos professores que eu entro em contato até hoje quando eu preciso de uma forcinha para aprender alguma área nova e que eu sei que eu posso contar.